Fala galera, pessoal que tá acompanhando o meu canal aí pessoal Pessoal hoje aí eu vou tá mostrando o meu sisteminha aí tá de peixe aqui no quintal Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal aqui tá E tá aí ó Pessoal eu tenho 16 carpas tá Eu tenho 16 carpinhas aqui no meu sistema E hoje a água tá limpinha aí viu pessoal Essa pintada aí ó é um macho tá Esse é um macho ó Tem algumas pequenas e tem outras grandes viu gente ó Olha o tamanho dessa carpa aí gente que linda mano que linda Eu vou eu vou ver se eu espanto elas aqui pessoal Só pra vocês verem aí ó a quantidade de carpa Olha ela saindo Que linda gente que linda Nossa quase que eu passei a mão nela Olha aí pessoal que show de bola gente Show de bola Deixa elas voltarem agora Elas gostam de ficar aí embaixo do tijolo pessoal Olha elas gostam de ficar aí embaixo do tijolo Olha aí Olha aí Tá vendo pessoal Coisa linda né gente Coisa linda né Espetáculo Olha aí ó Essa aí pessoal é um macho Essa pintada é um macho Eu tenho dois casais Tá É dessas grandes E bastante pequena aí também Beleza Ai gente Que louco gente Que louco mano É muito linda as carpas Muito lindo Olha gente Olha Eu passei a mão nela gente Que lindo Olha 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 Que felicidade gente Que alegria Pessoal Pessoal Essas bolinhas aqui São rações viu São rações aí Beleza Aí ó Show de bola né pessoal Deixa um like aí pessoal Beleza Por favor aí Deixa um like aí Tá Pessoal Quando eu ligo A bomba Ela cai uma água daqui ó E cai aqui em cima daqui ó Pra oxigenar Beleza Mas durante o dia Eu deixo desligado aí o sistema Tá Eu só ligo a noite Beleza Tamo junto aí pessoal É nóis É nóis É nóis É nóis